Um duplo homicídio foi registrado no início da manhã deste sábado 17 na região sul de Palmas. O crime aconteceu por volta das 5h20 logo cedo no Jardim Aurene 3. De acordo com informações apuradas pela agência Tocantins de Notícias, as vítimas foram identificadas como Marcos Vinícius Limas dos Santos, de 22 anos, e Israel Lima Batista, de 23 anos. A dupla estava em uma motocicleta e havia acabado de sair de uma distribuidora de bebidas localizada no mesmo bairro quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma outra motocicleta. Ainda segundo informações, Marcos Vinícius e Israel foram atingidos por vários disparos de arma de fogo do tipo pistola. Após serem baleados, as vítimas ainda tentaram fugir dos tiros, porém caíram na calçada de frente a uma residência e não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Após cometerem o crime, os suspeitos deixaram o local numa motocicleta e tomaram o rumo ignorado. Aqui nós nos deparamos com duas vítimas, como você falou, de morte violenta, vítimas de disparos de arma de fogo. Possivelmente um recebeu dois disparos e o outro recebeu cinco disparos, mas isso ainda vai ser melhor detalhado lá dentro do IML. Foram encontrados aqui na Avenida E. Eles estavam de moto, trafegando de moto. Tem marcas de queda de moto e a própria moto tem marca de que caiu também neste local. Então, provavelmente, eles viriam sendo perseguidos pela velocidade do arrasto da moto que começou ali atrás e estagnou aqui um pouco na frente. E até o momento é o que nós temos de concreto para poder estar informando. Olha, nós começamos a investigação agora. O fato é que nós tomamos conhecimento que dois indivíduos do sexo masculino haviam sido atingidos, perseguidos. Eles estavam em uma motocicleta e atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Chegando ao local, constatamos sim que dois indivíduos estavam aqui já caídos ao solo, já sem vida, atingidos por disparos realmente de arma de fogo. Ao que tudo indica no local, eles foram mesmo perseguidos por outros indivíduos. Vamos ainda esclarecer quais veículos, tentar chegar na autoria. Mas eles tinham entre 24 e 23 anos. Receberam diversos disparos de arma de fogo na região peitoral, na região do abdômen. Caíram ao solo, estavam em uma motocicleta. As investigações começaram, a perícia esteve no local, está finalizando o trabalho. As investigações ficarão a cargo da divisão de homicídios. E nós vamos continuar, no decorrer do dia, as investigações até chegar na autoria e apurar as demais circunstâncias do crime. Pode entrar em contato com a DHPP. Nós temos o nosso número, temos o nosso contato. Pode acionar também as demais forças de segurança. Pode ligar aí no 190, na própria comparecer na delegacia. Tudo, se a pessoa quiser, pelo anonimato. Porque é bom nós esclarecermos esse crime aí, evitar a impunidade, como também evitar a escalada da violência na nossa capital. Recebemos o chamado para voltar às 5h20 da manhã, informando sobre um tiroteio na hora de 3. De imediato, nossa equipe de força tática deslocou para o local. Chegando aqui, deparou com dois corpos. Foi acionado o SAMU para o local. Porém, na chegada do SAMU, já estava em óbito. O local foi periciado, o corpo foi recolhido ao IML e o delegado do DHPP esteve no local. Agora vai tomar as providências sobre a investigação para tentar elucidar esse crime. O nosso 190, né? O nosso 190, para a disposição da sociedade, qualquer denúncia. Bem como também deparar com a viatura na rua, tem alguma informação. Pode ser repassado para as nossas guarnições, como também via 190. O nosso 190, para a disposição da sociedade, qualquer denúncia.